Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like Fortaleça o canal para que possamos trazer mais vídeos com qualidades para você que é inscrito Pessoal, vamos falar um pouco sobre essa bichinha aqui, a Ecodot da Amazon A Ecodot 3, deixa eu puxar aqui para vocês Só um minutinho, porque eu estou com ela aqui A Ecodot da Amazon Conhecida como a famosa Alexa Está vendo? Então pessoal, falando um pouco sobre a Alexa Ela é uma caixinha que tem feito sucesso no mercado Essa aqui é a terceira geração É uma caixinha de terceira geração Mas uma caixinha que atende a vontade de muitas pessoas que só desejam conhecer qual é o funcionamento da Alexa Além da Alexa que eu tenho aqui em casa, eu também tenho a Fire Stick TV Que também contém a Alexa e que tem vários recursos interessantes E eu uso na minha Smart TV Pois a Smart TV não tem a qualidade de um Alexa ou de uma Fire Stick TV A qualidade de baixar aplicativos e outras coisas Exemplo Alexa, eu comprei ela na Amazon na promoção por 170 reais E a Fire também eu peguei na promoção por 170 reais Por incrível que pareça, a Fire eu comprei tem quase um ano E a Alexa tem cinco dias e chegou rápido, rápido na minha casa Vamos aqui, bota ela para gerar Vamos para uma pergunta simples Alexa Previsão do tempo A temperatura é de 23 graus Celsius em Serra dos Aimorés com o céu parcialmente nublado A previsão para hoje a noite se mantém Alexa Stop Assim, Alexa O valor do dólar Um dólar é aproximadamente 5 reais e 61 centavos Alexa A previsão de subida do dólar A resposta para a sua pergunta pode ser um dólar comercial equivale a 5 reais e 61 centavos E um dólar turismo está 5 reais Ok É um prazer ajudar Então assim pessoal, a Alexa ela atende aos comandos de voz que você dá para ela Se eu tivesse uma lâmpada e desse a hora e a Alexa desligar a lâmpada Ela desligaria a lâmpada Porém Você quis dizer TV A minha TV ela vai ligar porque eu tenho a Fire Stick TV E ela vai ligar a Fire Stick TV Porém, se fosse uma lâmpada ela ligaria normal Você que fica brigando com a mulher Quem vai desligar a TV Basta você comprar uma Alexa e solicitar que ela desligue ou ligue a lâmpada Então assim, a Alexa ela tem essa função de ajudar você em alguns comandos pessoais Uma caixinha muito pesada Para não ter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon Você pode também aumentar manualmente Você pode falar assim, Alexa Volume mínimo Tá vendo a leitura Tá vendo, abaixou Alexa Tocar uma música sem direito a autorais Alexa Altear no volume máximo Alexa Volume mínimo Alexa Desligar Alexa Fazer um lembrete daqui um minuto Sobre Alexa Volume máximo A minha TV pessoal Ela tá ligada Porque eu pedi a Alexa pra ligar a luz Porém, ela falou TV Eu falei TV Ela foi e ligou Mas eu falei assim Alexa Desligar TV E eu percebi algo que a Alexa tem Que a Google não tem Alexa Ela é rápida Na questão de comandos Alexa Ligar TV Ela liga rapidamente Da mesma forma que você pede ela Alexa Desligar a TV Alexa Desligar a TV Então assim pessoal A sua Alexa Ela tem esses comandos Pra que você possa estar usando No dia a dia Pra que você possa estar agregando É uma caixinha muito bonitinha Tem várias funcionalidades Você que quer modernizar a sua casa Quer comprar Pra você poder usar Pode estar comprando a Ecodote Uma coisa interessante Giovanni Aqui está seu lembrete Sobre Ok Alex Giovanni Alexa Aqui Parar É Essa caixinha Ela ajuda você muito Nos lembretes Time Qualquer coisa Você que é fã de tecnologia Pode estar experimentando E experimentando Essa novidade Que está chegando Que chegou no mercado Que é uma casa inteligente Você pode estar comprando lâmpadas E colocando na sua casa Lâmpadas da Positivos Lâmpadas inteligentes E essa caixinha Ela vai estar Servindo como apagador Você não precisa mais brigar Com o seu marido Quem vai levantar Pra apagar a lâmpada Ou Colocar uma tomada Aliás Interruptor Na porta Do seu quarto Na beira Da sua cama Através da Alexa Você consegue Realizar esses comandos Sem falar Uma coisa Que eu nunca ouvi dizer Aí no negócio Você consegue Fazer chamada Via Alexa Como funciona Essa chamada Essa chamada Vai ser Tipo um rádio Se você estiver No local Que seu celular Tiver internet Que você tiver Aplicativo da Alexa Você pode estar Ligando Seu celular Pra Alexa E também Se você estiver Em casa E quiser ligar Pra sua esposa E que estiver Sem crédito Você pode estar Pedindo pra Alexa Fazer essa ligação Alexa Fazer a ligação Alexa Fazer a ligação Para qual contato O dispositivo Deseja fazer A chamada Faz Chique TV Não consegui Encontrar Ninguém Com o nome T V Que tenha Se registrado Nas chamadas Alexa Para ver Para quem Eu posso Fazer chamadas Fazer chamada Para o Laís Não consegui Encontrar Ninguém Com o nome Alexa Para Então assim Alexa Alexa Fazer a ligação Para Giovanni Você quis dizer Giovanni Alexa Esqueci Cancelando Ela já me encontrou Se eu pedisse Ela ia interromper A gravação Que eu estava fazendo E não ia servir De nada Mas assim Você vai ter Várias utilidades Com a sua Fire Stick TV Na Amazon E por incrível Que pareça Encontrei ela Com um preço Promocional De 179 Reais No cartão E você pagava Até 169 Reais No débito Ou No Pix Ou Também Que há A possibilidade De estar pagando Boleto Então pessoal Isso aqui é Sua Fire Stick Você que quer Ter uma 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 Tecnologia Nova Na sua casa Você que quer Desfrutar De algo novo Conheça Para Alexa Tá bom Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Deixe o like Um abraço Fique com Deus Deixe o like Obrigado.